A Record completou 71 anos de vida com muitas novidades. Depois da programação local, ao vivo e de graça no Play Plus, agora, além do Paulistão, o maior campeonato de futebol do mundo, o Brasileirão, também vai estar aqui, ó, na tela da Record. No país onde se nasce com a bola no pé, essa resposta é fácil. Conta pra mim o que você quer ser quando crescer. Jogador de futebol. E você? Também, jogador de futebol. E você? Jogador de futebol também. O sonho de estar em um estádio lotado e de aparecer na televisão jogando pelo time de coração. Qual o seu time de coração? São Paulo. E o seu time de coração? São Paulo. E o seu time de coração? Santos. Ver os melhores jogadores do país em campo é um grande incentivo para essa garotada. E em 2025, eles vão se inspirar na tela da Record. Afinal, a nossa TV marcou um golaço. Depois do sucesso do Paulistão, com transmissão garantida até 2029, agora chegou a vez do Brasileirão na tela da Record. A partir de 2025 e até 2027 é futebol o ano inteiro. O futebol brasileiro ainda é o melhor do mundo. Eu tenho essa visão, nós temos essa visão e a Record tendo essa visão, esse entendimento, a gente não podia ficar de fora. surgiu uma oportunidade, uma oportunidade de ouro e a Record soube abraçar essa oportunidade. A Liga Forte União conta com importantes equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Tem o líder Botafogo, Corinthians, Vasco, Fortaleza, Cruzeiro, Fluminense, Internacional, Criciúma, Atlético Paranaense, Juventude, Atlético Goianiense e Cuiabá. Quando o mando de jogo for de uma dessas equipes, a Record entrará em campo com a transmissão de uma partida em cada uma das 38 rodadas do Brasileirão. Além da TV aberta, o torcedor vai poder acompanhar também no portal r7.com e no Play Plus, na tela do computador, tablet e celular. Às vezes a gente viaja muito igual, a maioria das vezes eu trabalho como vigilante, a gente tá fora da cidade, às vezes não tem televisão, a gente fica conectado pelo celular. Aí no Play Plus é pra acompanhar tudo? Com tudo, série, novela e tudo mais. Falando em Play Plus, nossa jovem senhora que completou 71 anos de história, está ligada na tecnologia. Lá em 1953, quando nascia a Record, a TV ainda era em preto e branco. Com o tempo, ela ganhou cores. Mais pra frente, veio também a alta definição. E agora, ela cabe na palma da nossa mão. Uma evolução que não para. Pra acessar o Play Plus é muito simples. Você entra na sua loja de aplicativos do celular, baixa o Play Plus, no cadastro também é gratuito e muito rápido, você vai precisar do seu CPF, do seu e-mail e também criar uma senha. Depois de realizar o cadastro, você entra no aplicativo, procura pela Record e na aba Ao Vivo, você vai encontrar a nossa programação Record Ribeirão Preto e terá a programação completa da Record Interior. Em apenas um clique, os melhores realities. A votação deu mais polêmica que o leite condensado. Falco! E quando a gente acha que acabou, é a prova do fazendeiro. Fogo no feno, hein? Os programas mais animados. No palco do Hora do Faro, Vitor Fernandes, bora dançar! Vai lá, Vitor. Pera tudo, o palco apareceu. As novelas que conquistam o coração do telespectador. Dorote! O vovô Inver já chegou? Não, ainda não, meu amor. Sinem! Sinem, onde está? Sinem! A minha festa vai começar, cadê o meu bolo? Eu quero saber qual é o sabor. Greta. Senhor. Prepare meu avião. Eu vou comandar pessoalmente a execução do tio 18 e do seu pastor favorito. Apocalipse. Agora está o apocalipse. Acabou os 10 mandamentos, entrou o apocalipse. Dia 14 agora vai vir o Rick e o Lázio. Dia 14 de outubro. E você vai estar ligadinha na Record. Vixe, valentinho. Com certeza. Absoluta! E claro que a Record interior não poderia ficar de fora de tanta novidade. Quando o telespectador clica no link Record Ribeirão Preto, encontra a nossa programação. Sabe o som? E o quê? Eu tô que tô legal. Por quê? Na hora do almoço, põe o balanço geral. Eu tô que tô. Acompanha o balanço geral? Nossa, direto. Eu não perco um. Todo dia? Todo dia. Eu e o meu esposo. Vai ficar sabendo as notícias aqui da região. Notícia da região. Da região. Lá eu assisto o balanço. Balança com você. É importante pra saber as notícias da cidade, é isso? Isso. É importante saber, né? A senhora gosta do jornalismo lá da Record? Gosto. O que eu mais assisto é o balanço geral mesmo. Põe o balanço geral praticamente quando dá todo dia? Todos os dias. Tem hora que eu assisto na parte que é com o Valentim, tem hora que eu assisto com o Juliano também, mais tarde. Olá, pessoal. Uma ótima noite pra vocês. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Atenção, eu tenho imagens direto de Garapava. Nesse momento existe uma pessoa presa lá, pelo menos nesse momento. São mais de 100 horas mensais de programação regional com os programas Balanço Geral, Cidade Alerta, SP Record, Agro Record e Visita na Record. Estamos de volta com Visita na Record. Quem tem cachorro ou outro animal de estimação em casa, sabe que é difícil impedir que eles subam no sofá ou na cama. Já estamos de volta com SP Record. Hoje, dia 1º de outubro, é o dia do idoso. Jornalismo, novelas, reality show, entretenimento e agora futebol o ano todo. Com tantas novidades, cada dia mais a Record tem a sua cara. Acho as reportagens, tudo que é produzido pela TV Record é bastante interessante e importante pra todos. Por se tratar de um canal que tem muita credibilidade, né, traz muita segurança pra nós, muitas informações, é muito importante, muito válido. Você já ouviu falar que agora a Record tá no celular também, no Play Plus. Você costuma assistir também pelo celular, a televisão, assistir as coisas no celular, como que é? Sim, eu sempre procuro permanecer atualizado, né, e eu sei que a Record faz um trabalho muito sério nesse sentido. Vai acompanhar, a partir do ano que vem, o Campeonato Brasileiro ou na Record? Com certeza. A maior opção que tem agora. Quem sabe ver o São Paulo ser campeão na Record, né? Oh, tomada. Espero que sim, né, que tá difícil esse ano. Acho que não dá, não. Ano que vem vai ser melhor. Ano que vem pode ser melhor. A gente não pode associar o brasileiro do futebol. São duas coisas que caminham juntas. E agora, com o Brasileirão, nós estamos solidificando isso. E eu espero que outras coisas, outras portas se abram ainda mais pra que a Record possa levar esse futebol pelo mundo inteiro. Por que não? Futebol na Record. Sua paixão em campo. Gol! Está aí a nossa casa pra sua casa. Afinal, a Record tem a sua cara. E você sabe, hein? Fique com a gente todos os dias e sempre trazendo novidades com novelas que todo mundo ama, reality show, entretenimento, programas locais com o tempo e destaque que a nossa região merece. E agora, o Campeonato Brasileiro. Ah, o Paulista também é nosso. Então, o ano inteiro, a bola rola na tela da Record. Fique com a gente. Olha quanta novidade. E você é muito bem-vindo a ficar nessa nossa casa.